Piquezinho, piquezinho Piquezinho, piquezinho Pique, 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 pique Joga, 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 joga Está claro, já tem jeito Joga, 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 joga Em Brasília ela se joga Na Ceilândia ela se joga Ela joga, ela joga Em Brasília ela se joga Na Ceilândia ela se joga Ela joga, ela joga Beat diferenciado É ele mesmo A Segueta no beat Vai ouvindo aí PQI sem novinha PQI sem novinha Tu vai ficar maluco e toma louca de balinha PQI sem novinha PQI sem novinha Tu vai ficar maluco e toma louca de balinha Piquezinho, piquezinho Piquezinho, piquezinho Pique, 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 pique Joga, 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 joga Ela joga, ela joga, ela joga, beat diferenciado, é ele mesmo, é o Segueta no beat, vai ouvindo aí. Legenda por Sônia Ruberti